Fala galera, eu sou o Briner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, eu estou aqui para fazer uma competição com a minha namorada Oi gente Eu apresento pra vocês a Nathalia Aime Todo mundo já deve conhecer, né? Todo mundo que já curte aqui os vídeos do canal Mas pra quem não conhece ela, essa é a minha namorada Linda, maravilhosa É o motivo da minha felicidade Ah, que fofuruxo Tô brincando, é assim sim Enfim, hoje meu amor Eu tô querendo competir com você A gente já fez umas competições aqui De quem constrói a melhor delegacia De quem constrói a melhor escola Quem constrói a melhor casa Quem quiser ver, inclusive, entra aí no canal Tem várias Eu vou deixar também no final desse vídeo Vai aparecer alguns vídeos que eu gravei com ela Relacionados a esse tipo de competição de construção aqui no Minecraft, tá bom? Então fica até o final do vídeo Que no final vai aparecer vários vídeos aí que a gente já fez aqui de competição Mas nesse aqui eu vou tentar fazer uma coisa diferente Nesse aqui, ela vai gravar a tela do computador dela E eu vou gravar a tela do meu computador Então nós dois, como vocês estão vendo aí, ó Estamos no mesmo mapa, olha só Cadê? Tem como deixar de dia? Eu vou deixar de dia, meu bem Mas vamos mostrar pra galera aqui primeiro, ó Essa é a Natália E eu sou o que vocês estão vendo aí no computador dela No negócio dela Deixa a tela mais parada, meu bem Beleza Agora sim Agora tá melhor, né? Tá Ó, seguinte galera Eu vou olhar pra você Eu vou começar com você agora pelo Minecraft, tá? Ah, tá bom É o seguinte Nós vamos ter 10 minutos cronometrados Pra gente construir uma sorveteria É uma sorveteria Então você constrói do jeito que você quiser E eu construo do jeito que eu quiser, tá bom? Fechado Então é o seguinte Pode ser do jeito que você quiser Eu vou só fazer aqui uma rua E aí você faz de um lado da rua E eu faço do outro lado da rua, tá? A gente vai ser concorrentes Na mesma avenida Beleza Fechou? E nosso comprador tá ali, ó É aquela ovelhinha ali Beleza, galera Olha só a ruazinha que a gente criou Olha de cima Isso aqui é um pedaço de uma avenida, tá? Então eu vou construir a minha desse lado E você vai construir desse lado onde você está Fechou? Fechou Tá preparado então, meu bem? Eu tô, porque eu já tô com a minha sorveteira toda na mente Então calma Deixa eu pegar aqui só o seu celular Posso utilizar ele pra ser como cronômetro? Pode Então vou utilizar seu celular como cronômetro aqui pra gente Então vamos lá Preparada? Não, vamos escolher as coisas Ah, é verdade, verdade A gente tem que escolher, galera Os nossos materiais de construção Então, vamos lá Eu vou escolher os meus materiais E ela vai escolher os dela E daqui a pouco a gente volta com todos os materiais prontos Pra quem não sabe Antes da gente escolher As regras são as seguintes A gente pode escolher qualquer bloco aqui do Minecraft Só que a gente só pode escolher o número total que tem nessa barra de atalho aqui embaixo Tá vendo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No total a gente só vai ter 9 blocos pra fazer a nossa sorveteria Então escolha consciente, tá? Escolha com sabedoria Bora lá então Bora escolher com sabedoria, exatamente Beleza, galera Ó, já estamos com nossos itens aqui Na nossa barra de favoritos aqui de atalhos Não sei como é que chama isso aqui Preparada, meu amor? Então vamos lá, hein Ó, é 10 minutos Cada um só tem 10 minutos pra fazer a sua construção E eu já estou com o cronômetro aberto aqui 3, 2, 1, valendo Beleza Nossa, você já começou na sagacidade, né? Pelo visto Não tem problema Eu vou começar na sagacidade também Ai, galera, eu tô um pouco ansiosa Calma Eu também Ah, não Você não tá mais que eu Eu também tô ansiosa Porque eu tenho que vencer essa batalha de hoje Mas infelizmente você não vai É minha obrigação Mas não vai Meu Deus, esqueci de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para de contar se tava atrapalhando Tô tentando atrapalhar ela também, galera Pera, eu não vou conversar agora É, vai, conversa comigo Meu Deus Eu tô com o mouse, galera Que ele é diferente Ele não é normal Entendeu? Não é fácil utilizar esse mouse Mas tudo bem Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente vem aqui assim E faz pra cá Gente, eu tô muito nervosa Tá, por isso que eu nem tô falando com vocês nesse momento aqui Porque esse momento aqui Meu Deus Ele já tá levantando parede? Não, amor Não tô levantando parede Já passou um minuto Já passou o quê? Já passou um minuto Bom que você não pode roubar tempo Eu não consigo roubar tempo Porque eu também tô dependendo desse tempo Entendeu? Ai, meu Deus, galera Eu vou tentar fazer um segredo aqui, ó Com vocês Que é fazer essa coisa aqui Que vocês tão vendo que eu tô fazendo Não, não vai fazer segredo Focinho Tá vendo, galera? Só que tá dando um pouco errado Eu não vou falar o que eu tô fazendo Porque senão pode ser que ela Tente copiar a minha ideia Eu não quero copiar nada do seu Não sei, né? Quem? Você tá fazendo um tempo pra dentro? Ah, não Você tá colocando o chão Ai, meu bem Você tá me olhando aqui Foi só uma olhadinha Não, não é pra você olhar não Vou dar uma olhadinha Seu também Não vai Ih, já sei o que você tá fazendo, hein? Não sabe? Sei sim Não sabe? Não vai saber? Nunca saberá? Sei Não precisa saber? Sei Que eu já vi assim feito Você nunca viu Vi Não viu? Para, amor Calma Vamos focar Eu preciso focar pra fazer o melhor A melhor sorveteria de todas Não, a minha vai ser a melhor A galera vai preferir Gente, comenta aí Quem quer sorveteria que vocês mais iam gostar disso? Mas nem acabou ainda Mas já é a minha Ah, você tá Eu acho que você tá cantando a vitória antes da hora Você não acha, não? Não É, você tá cantando a vitória antes da hora Eu vou ter que aumentar um pouco a minha É, eu vou ter que aumentar o tamanho da minha Pode ser que não seja uma boa ideia fazer isso Mas, se ficar legal Eu acho que vai ter sido a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Não vai não Deixa eu tirar isso daqui Vai sim, amor Para de falar que não vai Mas não vai, amor Tô te contando a verdade Entendeu? Não é verdade Ah, sim Não é Ai, meu Deus, galera Quantos minutos? Já se passaram três Meu Não vai dar tempo Três minutos, exatamente Ai, meu Deus, galera Eu tô correndo o máximo que eu consigo Você já tem parede? Não Mentira Eu também tô sem parede Eu tô começando a minha parede agora, galera Isso não vai dar certo O que você fez rapidão? A parede Não, não a parede Mas você já tá levantando parede? Tô Pelo visto, eu tô um pouco atrasado aqui Se bem que eu acho que o seu não tem chão Tem? Tem Meu já tem chão e parede Galera, vocês tão vendo o que eu tô tentando fazer? Eu acho que o nosso estilo de sorveteria vai ser um estilo diferente Ainda bem que o seu é feio Não é feio O seu é feio Nossa, você insiste que é feio Só que ele não é feio Ele é lindo Não, amor Ele é inclusive bem incrível É um estilo incrível Eu acho, pelo menos E eu já tô mais na sua frente Você acha? Eu não compraria na sua sorveteria Eu não preciso que você compre na minha sorveteria, não Preciso assim Eu preciso que a galera vote Inclusive a votação vai sair lá no Instagram E eles vão decidir qual sorveteria foi a melhor Amor, você sabe Já tá com a parede Gente, o problema é que o Brenner, ele recupera muito rápido Isso é um problema grande Isso é um problema grande pra você Lógico que é pra mim É, a minha sorveteria é chamativa, chama a atenção das criancinhas Todo mundo quer tomar sorvete na minha sorveteria Não quer não, amor A minha sorveteria é um fast food, ela é um drive-thru Pronto, confessei Tá, mas é pra fazer sorveteria, não é pra fazer drive-thru Mas é um drive-thru de sorvete Drive-thru pode ser de qualquer coisa Ah, Bruno, é seu, tá feio Não tá feio Tá sim, meu bem Eu tô vendo Eu sei que não tá Eu sei que não tá Eu tenho que saber que não tá Entendeu, enfim Quantos minutos, quantos minutos Vão aumentar pra 12? Não vão aumentar pra 12 Não vão aumentar pra 12 Eu não preciso aumentar pra 12 Porque eu estou no tempo, entendeu Não, você tá perdendo Não tô perdendo tempo Mas por que você sempre quer falar que eu tô perdendo tempo E eu não tô Enfim, deixa eu continuar aqui Fazer o piso Já se passaram Nossa, já passou da metade, meu amor Quantos minutos? Já tá com 5 minutos e 40 segundos Calma, galera Vai dar tudo certo Gente, eu tô tentando Eu acho que Nossa, o seu tá feio, amor Tô vendo daqui Ah, para com isso Você nem viu ainda como é que ele vai ficar Mas eu tô vendo já Mas não viu ainda Gente, achei muito mais divertido fazer assim Tipo, juntos Vocês também acharam? Não, eles não acharam Eles acharam sim Não acharam Então, aqui é onde vai sair Aqui é onde vai pagar Pera, o seu tem lugar de pagar? O meu tem lugar de fazer tudo Amor, me ajuda Não É porque eu não sei o que eu fiz Eu não tô conseguindo me mover Ah, consegui Eu sinto muito Eu não quero que você... Amor, eu acho que minha tecla mudou Como assim? Mudou Não tô conseguindo mexer Aí, ó Ué? É porque você tava apertando o S É o W Eu não deveria nem ter ajudado Não, meu bem Aí já é trapaça Não é trapaça Eu não quero que você vença É sim Tá, calma Você tá tirando o meu foco Eu preciso fazer um negócio aqui Que vai ser a peça principal Ah, não gostei disso Que eu acabei de fazer, hein, galera Ficou horrível, hein, galera É, o que você faz que não fica horrível? Não, meu bem Juro, o meu vai ficar lindo Não me zoa, eu Não tô zoando Mas o meu vai ficar muito melhor O seu tem vidro? Que eu duvido que você pegou Peguei Ah, horrível Ué, e por que horrível? Porque eu sou feio e mais bonito O meu vai ficar muito mais bonito que o seu É muito bem Escove Mas vai Você sabe que é verdade Ai, meu Deus, galera Vocês viram o que eu fiz agora, né? Já atrapalhei o negócio aqui, ó Eu não sei por que Ah Isso aqui, gente Vai ficar aqui Ai Já tinha feito coisa errada Meu Deus O seu tem já fachada? O meu tá tão lindo Vai ficar tão lindo Amor, eu não sei o que eu fiz Me ajuda, meu velho Eu não vou te ajudar Eu não sei fazer isso aqui que eu fiz Eu sinto muito Bom, me ajuda Eu não sei o que eu fiz Eu não posso te ajudar Você pode, meu bem Senão eu não vou conseguir jogar Vai Eu não sei o que eu fiz O que você fez? Não sei Eu não sei onde tá meu bloco branco E o tanto de bloco tá na minha mão Mas fica aqui Ah, tá Voltou, gente Arrumei E eu mesmo não sendo do time dela Eu arrumei o problema dela Parabéns E você não está sendo bobo Só pensando em jogo, jogo, jogo Meu Deus Tem um bicho voando na nossa cabeça Amor, eu sinto muito Mas o meu vai ficar muito melhor Tudo bem Você acha isso? Ô, sério mesmo A minha sorveteria tá ficando linda Meu bem Eu não queria dizer não Nós vamos ver quem vai ganhar O que você já tá fazendo? Vou botar Um, dois Ô, o meu tá a coisa mais linda Juro pra você Amor, falta 20 segundos e eu não sabia Falta 20 segundos Não, vamos dar dois minutos a mais 15 segundos Meu Deus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, meu Deus 2, 1, acabou 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 Acabou, 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 acabou Não, olha ainda O seu tá mais bonito Não, olha ainda Na verdade, eu acho que o meu tá mais bonito 5, 7, 10 Acabou o tempo e a gente nem viu Então, querendo ou não Não, faltou coisa nos dois É Você concorda, Alô? Concordo Faltou coisa nos dois Mas a gente só tinha 10 minutos Tinha que ter que prestar atenção no tempo Ó, vamos lá Eu vou fazer agora uma tour Pela sorveteria dela E depois pela minha sorveteria E vocês vão decidir Qual vocês acharam melhor Sai da frente aqui Sai, 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 sai Sai da frente Sai da frente Eu não tô sabendo Olha ele Ó, essa aqui é a sorveteria da Natália Vocês já estão vendo que é um bloco branco Não É uma caixa branca Não, meu bem Não deu tempo Essa é a sorveteria da Natália Tá até bonitinha Ai, linda Você decorou atrás O que que tem? É porque eu ia fazer na frente também Vamos ver como é que ficou por dentro, tá? Você colocou porta de ferro? Não Porta de ferro ela só abre se tiver botão no chão Amor, mas eu não sabia Pra pisar ou botão do lado Eu não sabia que tinha que ter, gente É que eu não sei muito bem A porta dela fica trancada Enfim, eu vou quebrar uma porta pra entrar, tá? Caraca Ficou bonita Agora você se superou, amor Por fora ia ficar mais bonita ainda Agora eu gostei Olha isso Mó legal, véi Assim, não tem sorvete nem onde pagar, né? Mas enfim O interior ficou impecável Você tá de parabéns Fiz uma cor ali Uma coisa mais rosa Uma coisa mais morango, né? Assim Mais frutas vermelhas E eu ia fazer um sorvetão ali Pregado na parede Só que não deu tempo Caraca Gostei Gostei Foi uma bela feita Agora vamos ver a minha também, ó Três Dois Um Parããã Vão ver de cima? Vocês vão ver esse sorvetão que eu desenhei Olha isso Ah, amor O sorvete ficou bom Isso é um sorvetão E agora esse é o meu drive-thru Você vem aqui na rua Vocês viram que eu liguei com a rua Então Você tá aqui na rua Você vem Vira com o carro Entra por aqui Passa aqui pelo lado Vai por aqui Eu não fiz teto nele em todo Porque não deu tempo Mas aqui você vem de boa Passa aqui pelo lado Aqui Eu não coloquei Ah, então não tem como pedir por um drive-thru Mano, deixa eu falar Aqui eu não coloquei Mas tinha um negócio aqui Que era pra você falar com a pessoa Que tava lá dentro da cabine Anotando o pedido Aí você vinha aqui do lado depois Aqui você pagava Realizava o pagamento E aqui você retirava o seu pedido E depois você acabava Vinha aqui E simplesmente saia por aqui, ó Ah, amor Posso falar? E ó Tem até a porta aqui Porque é pros funcionários entrarem E poderem trabalhar aqui por dentro Tá vendo? Gente, posso falar uma coisa? A gente gosta de tomar sorvete na sorveteria Ah, não Amor, deixa eu te falar Vai na minha Eu estou pensando primeiro Na praticidade Porque é muito mais rápido Você passar Pegar um sorvetinho e ir embora E outro no momento Em que estamos vivendo Não, meu bem Que não está podendo comer Dentro dos estabelecimentos Você pode passar no drive-thru E pegar o seu alimento Não, mas é muito chato Mas eu não A gente não combinou De fazer no momento Que a gente tá vivendo A gente combinou De fazer uma sorveteria Eu não combinei de nada Eu só combinei isso E inclusive o meu ponto chave É esse sorvetão aqui Rosa, lindo, maravilhoso, gostoso Olha só Tem até aquele canudinho Que tem no sorvete, sabe? Daqui de baixo nem dá pra ver Que é um sorvete Amor, mas de longe Quando a pessoa tá na cidade E ela tá longe assim, ó E ela tá entrando na rua Ela fala, caraca, uma sorveteria E acha que é a minha Porque combina mais com a minha Do que com a sua Tá, mas aí ela vai vir aqui Ela vai, quando ela chegar na rua Pera, o sorvetão tá desse lado aqui Ah, então é aqui Ai, meu Deus Tem que estacionar o carro pra... Não, não precisa É só entrar e pedir pelo... Posso falar o que ficou aparecendo? A sua ficou parecendo um estacionamento Eu não quero saber A sua ficou parecendo um estacionamento E a minha ficou parecendo a sorveteria A sua tá parecendo a caixota por fora? Entra pra você ver Não, mas eu ia decorar ela todinha Amor, ela... É porque não deu tempo Ela está feia por fora Não E em cima não tem nada E na frente não tem nada A sua não tem nada Isso aqui nem parece que é uma sorveteria A sua também não parece Parece um posto de gasolina Por que você não fez Umas janelinhas aqui na frente, ó? Eu ia fazer, meu bem Eu tô até estragando sem querer Mas é porque a galera já viu Como é que é o seu Não, amor Eu ia fazer Ia decorar ela toda Com blocos roxos aqui em cima Mas não decorou E aí ela ficou desse jeito Aí ia ficar legal, ó Uma janelinha pra galera chegar aqui E ver lá dentro e falar Pô, eu quero entrar Achei legal Enfim, galera, ó Quem vai decidir isso É vocês lá no meu Instagram Entra aí Arroba Brenner Entra lá nos stories Eu vou postar uma foto da dela E uma foto da minha Vou postar nos stories Pra vocês marcarem E votarem Em qual vocês acharam melhor Fechou? Então é isso Se vocês quiserem mais desafios de construção Como esses Deixa bastante lá aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Se inscreve no canal da Natália Também que tá aí na descrição É isso Um beijo E tchau 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 Tchau